Quem nunca se apala com coisas fracas Quem nunca errou, quem atire a primeira pedra Quem acordou com a sorte, talvez De saber que podemos continuar a construir Talvez, os laços que nos unem Existe alguma magia Encontrando o ritmo da sinfra O amor é um mistério que palavras não podem tocar Um brilho no olhar, um silêncio a falar É um sonho sem fim, uma dança sem par Um sentimento profundo que não dá pra explicar Não tem como explicar o amor Ele acobrece, ele aparece Não tem como explicar o sonho Nem acontece e não desce o meu ser Indo por uma estrada de terra O amor é como um sussurro no vento Que toca a alma sem precisar de palavras Pois palavras não podem explicar Ele acontece e não desce o meu ser Ele acontece e não desce o meu ser Um eterno momento, um eterno momento Como um sonho vivido em um doce lugar Tudo é tão perfeito que parece não acabar No fim de tudo, só restar a nós dois Na dança do tempo Na dança do tempo, entre sussurros e depois Espero te encontrar Espero poder te abraçar Espero poder construir laços intermináveis Espero poder gerar as ruínas Espero poder te amar Não tem como explicar 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 Obrigado por assistir.